Olá, galerinha! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de tour pra vocês. Dessa vez, aquele tour esperto na Zara e aquele tour esperto com fotos. Porque sabe como é, né? A Zara, eles deixam uma música super alta, é completamente inviável gravar vídeo mesmo falando pra vocês. Mas eu acho que fica muito legal também, acho que dá pra aproveitar bastante e pra matar a curiosidade de algumas pessoas que não tem Zara na cidade ou pra saber o que tá rolando na Zara, o que tem de legal, se vale a pena sair de casa pra passar por lá ou não, não é mesmo? Então já deixa seu like aqui embaixo e vem comigo, que bom que eu encontrei por lá. Eu sempre gosto de mostrar as manequins porque amo os VMs que as lojas produzem, que eles fazem e a gente consegue ter muitas ideias legais de montagem de looks, viu? Fica a dica. Aqui a gente consegue perceber bastante que o Borro está querendo vir, né? Provavelmente aí pra essa temporada de outono, inverno, essas botas western que eu fico muito feliz porque eu tenho. Vamos usar muito mais e esses vestidinhos estão super em alta. Esse aqui, inclusive, foi sem dúvida nenhuma o meu favorito e já adianto pra vocês que provei ele sim no provador que vai rolar sexta-feira. Listra é uma estampa que nunca sai de moda, né gente? Eu sei, mas eu tenho visto bastante por aí. Já vi na C&A, aqui na Zara também a gente tem bastante coisa e a gente já tá vendo aí algumas peças pro outono e inverno mesmo. French coat, macacão, macaquinho, bota, cuturno nesse tom de off-white também são peças que não vão poder faltar agora na temporada. Vários lugares tem e a Zara não ia ficar de fora, né? Eu estou completamente apaixonada por essas bolsas. Já estão na minha wishlist. Estou de olho fortemente na caramelo. Ela é tipo uma bolsa baguete muito, muito, muito linda. Eu não sei se amo ou se odeio, mas a Mully, pelo visto, vai voltar esse ano agora de 2023. Essa Mully está particularmente bem bonita. Tem dela no tom de off também, tá aí embaixo dessa foto. Mas eu acho que tem que tomar muito cuidado. Eu já fui muito fã de Mully, hoje em dia eu tenho muitas questões com ela. Fiquei apaixonada nesse vestido maxi colete, vestido maxi trench coat, sem a manga. Achei maravilhoso esse tom de bege, lindíssimo. Também provei no provador. A louca do mocassim ataca novamente e não preciso nem dizer que achei lindo, morri de vontade e já queria levar, mas já deu, né? Chega de mocassim pra mim. Aqui eu fiquei com uma sensação muito tendência do estilo old money ainda. Achei aquele arrumadinho, sabe? Do estilo dos riquinhos. Esse pullover, o blazer tá lindíssimo, o escarpão também todo delicado lá embaixo. Se alguém tinha alguma dúvida que a tendência Barbie core estava indo embora ou não, não, ela não tá, tá? Tem muita coisa rosa na Zara. E aí era um cantinho todo especial pra tendência do rosa, bem rosa mesmo, bem Barbie, bem pink, bem lindo. E as plumas, pelo visto, a gente viu ano passado e acho que elas continuam esse ano, né? Bem piruinha, né? Aquele estilo bem perua, bem princesa, bem Barbie, muitos brilhos. Tem bastante sapato nesse sentido, sabe? Bem feminino. Peru é modo de falar, tá, gente? Mas bem arrumado mesmo, sabe? Achei bonito. Não tem muito a ver comigo, mas achei bem interessante, sim. Eu sempre penso que uma camiseta branca, uma calça jeans e colocar esses sapatos é tudo. Obviamente não podia faltar a bolsa pra combinar com o look todo Barbie core, todo pink. Inclusive essa bolsa ela é muito linda, tem na preta, está na minha lista. Agora esse corner aqui da loja me fez entender que pra variar, a Zara tá querendo ir na contramão da galera que tá começando a investir mais nos neutros e segue ignorando esse rolê do neutro e vamos seguir com o colorido, né? Porque tem bastante coisa colorida por lá ainda, viu? Bota pink, bota roxo, é aquele roxo bem intenso, cores bem vibrantes. Inclusive isso daqui é a cara do inverno brilhante mesmo. Esse blazer eu achei ele muito lindo, que ele tem uma lapela maior, sabe? Tem um botão só, achei ele bem elegante, bem fino, bem pink também, bem cartela de inverno brilhante. Não preciso nem dizer o quanto eu amei essa arara aí toda a lamangueira. Essa blusa pink tá num tom maravilhoso. Esse blazer, gente, a foto, infelizmente a câmera nunca faz jus a cor do verde correta, mas ele é o verde perfeito botega, sabe? E essa sandalinha é exatamente no mesmo tom. Se você não sabe, coloca no Google lá, é bolsa verde botega, você vai encontrar. É o tal do verde que eu tô falando. Agora esse blazer é a coisa mais rica do universo, no tweed, aquele tweed que a gente ama e naquele tom de verde lima, lindíssimo, belíssimo, inclusive pessoalmente ele é muito mais bonito. Bom, registrei essa bolsa porque, né, às vezes a gente precisa de uma clutch, uma bolsa de festa e não acha. Então, coloquei essa daí porque essa é uma ótima opção para quem vai querer uma bolsa preta, tá? Eu sou completamente apaixonada nesses vestidos macaquinhos que tem essa inspiração do blazer. Esse vestido está maravilhoso com essa lapela longa também, que lembra, né, uma lapela longa de blazer. Ele tá com esses detalhes de brilho na lapela, tá muito lindo e também provém no provador. Entrando na tendência dos neutros agora, o preto e branco, esses conjuntinhos de tweed está uma coisa mais linda do universo. No branco, né, um que tem mais fundo branco, inclusive com botão lindíssimo, e o outro tinha um fundo mais escuro, né, para quem prefere, mas eu amei esse daí, obviamente. Agora, esse escarpão da Zara tá, sim, a coisa mais linda e perfeita do universo. Eu amo spike, rebites, taxas, enfim, e ele tá muito lindo. E tem vários sapatos no site da Zara, mas eles, sim, eles estão pela hora da morte. Para as roqueiras de plantão, quem gosta de couro, quem gosta de preto, esses manequins estão lindíssimos. Esse primeiro look é com a jaqueta, colocou uma botinha no final, fica impecável. Essa blusa eu queria mostrar porque ela tá muito linda, muito bem feita, muito chique e muito elegante. Ela tem essas aplicações de pérola e tá muito bonita a preta. Tem a branca também, a clara, muito bonita, mas a preta eu achei ainda mais bonita. Quem gosta de contraste, eu acho que vai gostar mais da preta também. Eu adoro mistura de metalizados, né, de prata com dourado. Eu amo também esse bico quadrado na sandália, então essa sandália muito me interessou. Eu achei uma sandália muito linda, pra se ter uma pra festa, ela é muito bonita. Eu confesso que não sou muito a pessoa da rasteirinha, rasteirinha assim, tipo chinelo. Mas essa eu achei ela bem bonita, com uma chamisa, com um vestido longo, sabendo andar com ela. Acho que pode ser um bom jogo aí pra um look. Bom, eu não sou a pessoa do moletom, mas esse moletom, gente, ele tá assim, uma obra de arte. E quem me acompanha, quem me conhece, sabe que eu adoro esses perfis, né, só a silhueta do rosto assim, seja em acessórios, em roupa, em bordado. E esse tá com um bordado belíssimo, a cara da riqueza. Aquele verde amado, idolatrado, que a gente tanto ama, a cara da primavera brilhante, num tecido de cetim que eu sou completamente apaixonada, e que, obviamente, eu também levei pro provador pra experimentar, né. Eu sou apaixonada por alfaiataria e apaixonada por colete, e a gente tá vendo uma tendência cada vez mais crescente na consultoria, e no colete de alfaiataria em especial. Então, o colete de alfaiataria, com shorts de alfaiataria, uma rasteirinha, fica o easy chic perfeito pro verão. Pra quem gosta de conjuntos de alfaiataria, na Zara também tem bastante. E esse conjunto de alfaiataria, gente, com tênis bem chunky, bem pesado, acho que fica aquela alfaiataria verbana que eu amo perfeito. Bom, vocês sabem que eu não sou super fã da Zara, não sou Zara Lover, mas eu preciso confessar que as bolsas e os sapatos acessórios da Zara me pegam. Eu acho muito bonitos, e essa bolsa tá lindíssima. Pra quem gosta de prata, né, eu não sou muito a pessoa do prata, mas essa bolsa, ela está brilhando muito. Aqui eu quis mostrar especialmente esse blazer, porque eu achei ele muito bonito. Pessoalmente, eu acho que ele tá ainda mais bonito, e ele tá com um tonzinho um pouquinho mais fechado. Ele é uma cor bem boa pras cartelas de inverno, que às vezes querem usar marrom, e aí ficam tendenciosas do tipo, ah, não tem marrom, marrom é quente. Esse é um marrom bom pra vocês, viu? E essa papete Brasil, que eu não conhecia, nunca tinha visto, achei uma papete bem minimalista, bem interessante, com alfaiataria também, acho que fica bem legal. Essa rasteirinha também é uma outra rasteirinha que eu achei bem chique, ela brilha muito, 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 muito. Mas, de novo, tem que tomar muito cuidado com o rasteirinho assim, porque quem não sabe andar com ela, empobrece o look em dois minutos. Completamente apaixonada, alucinada nesse VM. Gente, eu amo isso, amo barra, soul, blazer, calça jeans e blusinha. Acho que fica muito estiloso, com salto fica muito chique, com tênis fica mais casual, e esse azul tá a coisa mais linda. Não é meu? Não, não é meu, mas é o meu azul favorito, né? Eu amo. Amanda, vamos seguir com o All Jeans? Pelo visto, sim, galera. Tem bastante jeans por aí, macaquinho, macacão, e esse daí tá bem bonito, bem interessante. Eu não amo muito de paixão, porque isso daí, fazer virar elegante, é muito difícil, dá muito trabalho. Só com o salto mesmo. E mesmo assim, né, é All Jeans. Não tem como você ficar super elegante com All Jeans. Esse é um look chuchuzinho pro carnaval, mas eu acho que já tá meio tarde de mostrar ele, mas mesmo assim quis mostrar porque eu achei ele interessante. Pode ser que tenham pessoas nesse Brasil, barameu, que ainda vai afulear muito, né? E essa camisa, gente, preciso confessar que eu não dei nada, mas Dona Carol Ape do Bento montou um look maravilhoso, e não me arrependi, porque eu tenho um monte de coisa, né? Mas que eu falei, nossa, não tinha pensado nisso, e isso rolou. Lembra que eu falei do All Jeans? Tá aí. Esse já é um All Jeans que eu não gosto. Não gostei, não gostei da lavagem, não sei como que essa desgraça fica no corpo, teria que experimentar, mas eu não gostei, não. Já a bolsa, preciso dizer que gosto. Gostei dessa bolsa, eu amo que tem, né? Taxinhas. E eu tenho uma bolsa da Zara Jeans que eu amo, e vocês também. No meu Instagram, eu passei na CI e tinha vários vestidinhos basiquinhos, e aqui na Zara também tem. Então, eu acho que essa tendência que a gente tá vendo das regatas básicas, né? Desse negócio mais clean girl, de um look mais arrumado, mas com peças mais básicas, também pegou aí os vestidos. E a gente tá vendo vários vestidos com modelagens mais basiquinhas também, o que eu adoro. Não preciso nem dizer que achei esse conjunto aí a cara, a cara todinha da primavera brilhante, bem verão, bem intenso, bem colorido, mas essa estampa, assim, não faz muito minha cara, mas achei bem bonito sim, viu? Bom, achei lindo todos os looks, o vestido não é o meu favorito, porque ele é de lese, mas esses outros dois, com jaquetinha e saia jeans, essa jaquetinha, tá assim, muito especial, muito diferente, esse bolso grande, eu achei ele muito bonito, num jeans claro também, que é um jeans que eu gosto bastante, e pra quem gosta, ou pra quem não tem um jeans branco, essa jaqueta aí também tem no tom de jeans branco, né, na sarja branca, lindíssimo. Essa parte aqui da Zara, é uma parte de quem gosta dos comprimentos mais mini, mais curtinho, né, então tinha a saia lá, mini saia jeans, esse vestidinho mini, outros vestidinhos mini, eu não amo ele pra vida, mas pra noite, pra algum evento, acho que pode ser sim, uma boa opção, e ele ainda tá com jaquetas por trás, né, então colocou a jaqueta por cima, é lá atrás, né, então suponho que seja pra você, com a ideia de usar com uma jaqueta por cima, aí eu acho que até rola, viu. A apaixonada e obcecada já por esse laranja, que é parecido os tons com aquele outro, né, aquele conjunto que eu não gostei da estampa, mas esse já é um xadrezinho, é um tweed, é aquele laranja um pouco mais claro, com o mais forte, meio avermelhado, a coisa mais linda, rica, amei, completamente apaixonada, e também não consegui não experimentar, adorei a camiseta também, achei bem diferente. Achei esse tênis com uma cor muito intensa, muito vibrante, achei bem diferente, usaria não, compraria não, mas quis registrar, porque eu achei ele muito do interessante, sim. Gente, essa bota, que tá lá no comecinho do vídeo, e eu não tinha me tocado, que ela tinha cactus, de estampa na própria bota, eu achei, assim, a coisa mais moderna, e mais diferente, compraria também não, porque acho difícil de combinar, mas que eu achei muito legal, eu achei sim. E por fim, mais ou menos importante, as bolsas, bolsas e bolsas, que eu sou completamente apaixonada da Zara, poderia ter uma de cada cor, dessas quadradinhas, da shoulder bag, ai, todas muito metalizadas, a gente tá vendo muito, muito acessório metalizado na Zara, mas tem os de cor, assim, normal, preto, caramelo, esse azul, meio acinzentado, ai, gente, eu sou apaixonada, poderia ter facilmente, uma de cada cor, com certeza absoluta, acessórios, bolsas e sapatos, são os meus itens favoritos, da Zara, inclusive estou de olho, nessa dourada aí. E é isso, galerinha, espero que vocês tenham gostado, de mais esse tour, de mais esse vídeo aqui, na Zara, como sempre, eu faço por foto, porque a música é muito alta, e não dá nem para pedir para eles, porque assim, eles nem gostam, que a gente faça essas coisas, né, eu sei, é um saco, é um surdo, né, como assim, por exemplo, pagando de graça, mas, a vida é o que ela é, né, então, a gente trabalha com o que tem, eu faço esse conteúdo, não para promover a Zara, eu faço esse conteúdo, para ajudar vocês, né, para tirar uma dúvida, para vocês, tirar curiosidade, para vocês saberem o que tem, se vocês vão sair de casa para ir ou não, se vale a pena ou não, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, se você é novo aqui, se inscreve no canal, que a gente tem vídeo de domingo a sexta-feira, e até o próximo, tchau!